Ai, mas que dia lindo! Ah, eu vou falar com o Sapão pra dominar o mundo. Sapão! Eu tô tão feliz, Rússia. O que foi? Vamos dominar todo mundo como império? Ah, boa ideia! Um, dois, três e... Partido dominar o mundo. Entendi! Agora, mate a Rússia ou União Soviética e um país japonês. Se ensina... Você vai ver... Pum... 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 Dois, três e... Pum... 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 Não posso me esquecer do meu lacinho. Eu adivinha o império da minha mão. Para a União Soviética e o Império da Poder Verem. Um, dois, três e... Bom, agora vamos ver o que é bom para todos. Ei, vocês. O que foi? Qual é a capital da Rússia? Moscou. Bom! E foi assim que acabou. Oh! Tchau!